Receba essa aliança E nos entregou um ao outro Receba essa aliança Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou um ao outro Receba essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será pra sempre Receba essa aliança Sinal de Deus conosco Sinal de que será pra sempre entre nós Sinal de Deus conosco Sinal de que será pra sempre entre nós 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 O que é isso?